Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal, hoje eu tô aqui na Estrela d'Alva, varejo e a gente vai falar de look maravilhoso. Vamos falar de titânio, vamos falar um pouquinho pra vocês dessa coleção que tá linda de alto verão. E eu vou mostrar pra vocês 5 escolhas que eu fiz aqui na loja hoje. Começando por esse branco, olha que maravilhoso, lese, um vestido que você tem pra vida. Ele é uma chemise com recorte, olha que lindo, temos uma maria, temos uma fenda e ele simplesmente perfeito. Gente, eu tô usando o tamanho G da marca. Mais uma escolha, esse jean, gente, olha que sensacional, liocel que é mais molinho, ele tem túnel pra você ajustar no corpo e assim, tem zíper atrás também. E olha que perfeito, ele é ecológico, tem uma lavagem diferenciada que gasta menos água demais, né? Eu amo essas coisas mais tecnológicas pensando aí no meio ambiente. A titânio sempre traz isso. Lembrando que tudo que eu tô mostrando pra vocês é varejo, hein? Passada com esse look, gente, olha isso. Olha a leveza da peça. Estampa exclusiva, em comprimento maxi. E ele tem ribana tanto finalizando o punho, olha que lindo, quanto no decote e na cintura, marcando cintura. Olha como ele fica um pouco. Esse é o quarto look que eu mais amei hoje aqui na loja da Estrela da Alva, em Osasco. A loja fica em frente ao shopping, pertinho da estação, mas eles também tem site que eu tô deixando aqui pra vocês. E lembrando que vocês conseguem também pedir pelo WhatsApp, que na descrição do vídeo vai tá lá pra vocês. Olha esse que maravilhoso, gente. Linho. Olha que lindo. Ele tem um acabamento de ponteiras, trazendo bem aquela coisa da mulher rendeira, dessa coisa de uma pegada bem retrô. E tá maravilhoso, né? Eu amo essa tonalidade, eu acho que fica super moderno, super chique. E ele é extremamente atemporal, você pode usar em qualquer outro. Demais, né? Pra gente finalizar, não podia faltar um conjunto, né, gente? Olha esse que maravilhoso. Preto e branco, que é um clássico, que eu amo. E aqui a gente tem, gente, um crepezinho bem leve, maravilhoso pro verão. Saia mais evazer e uma blusa com uma estampa exclusiva. Eu tô apaixonada pelas peças. É claro, aqui na Estrela da Alva, eu mostrei cinco looks da Titânio, mas ela tem várias outras marcas. Atende ser chique, atende tatamartelo, atende várias marcas da moda evangélica que trazem esse conceito de elegância, sofisticação dentro daquilo que a gente acredita. Então eu tenho certeza que vocês vão amar. Todas as informações sobre localização, telefone, whatsapp, estão na descrição. é varejo pra vocês. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.